E pessoal, estamos aqui hoje com o FTS 2025 Sul-Americano. Essa versão também vai funcionar no Android 14, porque é aquele método de instalação que é só o APK. Ah, eu vejo várias gente comentando, ah, é só o APK, meu Deus, cadê o APB? Meu irmão, você tá muito atrasado, velho. Você tá muito atrasado. Existe um método onde alguns criadores sabem fazer que eles colocam o jogo tudo dentro do APK. Isso foi criado pelo Gildroid e a sua equipe. O resto tudo aí fizeram também. E nesse método você pode estar jogando o FTS no Android 14. Ponto. Quem ainda não jogou tá muito atrasado, tá? E nessa versão temos aqui os principais times da América do Sul e os principais times aqui do continente americano, na verdade, né? Aí tem Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Brasil Sul-Americana e Brasileirão, tá? E o jogo tá muito top, bem completo. E agora, confere o vídeo até o final, tá bom? Qualquer dúvida, comentem. Tamo junto. Renóis e fui! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL